O que está acontecendo com os professores da rede municipal e da rede estadual de ensino aqui do Rio de Janeiro? Os professores da rede municipal tiveram seus salários cortados porque fizeram greve. É importante dizer que a greve é um direito, eles estavam lutando por educação pública de qualidade, coisa que deveria ser preocupação do prefeito e dos secretários do município do Rio de Janeiro. Mas não, de forma covarde, de forma aviltante, eles sem diálogo, desmarcando reuniões, cortado, tem professor recebendo centavos para poder pagar as suas contas do mês. É algo absolutamente revoltante a forma de tratar a educação pública. E no governo do estado, os professores da rede estadual, a situação é ainda pior, porque houve a palavra dada pelo líder do governo dentro da Assembleia Legislativa de que o ponto não seria cortado, de que os processos administrativos de demissão de professores seriam extintos. Isso foi apalavrado pelo líder do governo, o deputado André Correia. Ele deu essa palavra ao sindicato de professores, deu essa palavra a diversos deputados, inclusive eu estava presente nessa reunião. Ele será cobrado para que pelo menos a palavra ele tenha e se mantenha. Eu quero dizer que eu estou ao lado dos professores, estou ao lado da educação pública como sempre estive, e não é possível, não é aceitável que esse tipo de coisa possa acontecer com a escola pública. Acho que todos nós, todos os cidadãos, tem que se manifestar. Esse não é um problema só dos professores, esse não é um problema só de quem tem o seu filho na escola pública. Esse é um problema de todas as pessoas que querem a educação como instrumento fundamental do desenvolvimento da nossa sociedade. Não é assim que se trata professor, não é assim que se trata a escola pública.